no vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como visualizar as suas compras realizadas com cartão de débito de repente você fez compras e apareceu para você algumas notificações você está em dúvida então você quer conferir se você passou por essa loja ou não então você vai vir aqui na sua área de cartão de débito através do seu aplicativo da caixa tá tem que entrar no aplicativo em cartões de débito você vai vir aqui em últimas compras clicou em cima já vai aparecer para você todos os lugares que você realizou compras aqui está se você de repente ficar em dúvida se você passou ou não nesse estabelecimento é só você ir até o estabelecimento e reclamar da compra beleza gente então esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero ter ajudado se você gostou curte compartilha se inscreva no nosso canal se tiver dúvida ou sugestão comenta aqui embaixo que nós vamos te ajudar o mais mais breve e aí o 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